Eu vou pro Brasil com dois dias Fala, olha aí, saiba Ah, que tal? Moço! Obrigado Obrigado, obrigado Nippon, Nippon Nippon, Nippon Brasil Brasil Como que eu falo assim, eles me odeiam Eles não gostam de mim Eles não gostam Eles não gostam Eles não gostam Conversa com eles então Fala vocês, vocês Você